Música Bom dia pessoal, tudo bem? E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente está indo num camping em Brotas chama Fazenda Sakura e a gente está indo com um casal de amigos nosso chama Carlos e Carmelita e eles nunca foram com a gente, primeira vez Mas já são campistas já, hein? Já faz tempo, muito mais tempo que a gente e seu Basile já está lá e vamos acompanhar com a gente aí, vai ser legal Então vamos! Vamos fazer uma paradinha agora para dar um uma comidinha para cristal aqui no posto castelo Música 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 Quem foi que deu um beijinho em todo mundo? Mãe? Está com vocês correndo Quem foi que deu um beijinho em todo mundo? Música 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 E aí? Bom, Janda? Tudo bem? Tudo bom? Não, não, não Tô com tempo agora Tô tão gostoso Tudo bom? Tudo Olha que bonitinho aqui, hein? Ai, eu já curti isso aqui ontem Nossa Falei pro Basile E aí, seu Basile? Agora não tivesse vindo mas tinha arrependido E olha Olha que lugar gostoso, né? Que bom Olha as orelhas Tá bom Ai Olha lá Tô tendo queixo Tô com frio Não foi, bem Não, é normal Ai, gente Aqui, gente Vocês vão esquecer eu aqui dentro do carro? Ai, não tinha vento até agora Vocês vão me deixar aqui dentro do carro? A favor, né? Não tinha vento A favor, hein? Agora já começou o vento Ela quer descer Ainda bem que tá preparada, hein? Aqui tá vindo Bom dia Tudo bem? Tudo bem Jandinha, prazer Prazer Irmã de milagre E você, menina? Parece que eu amo Olha a Alice aqui, ó Alice, gente Carmelita Que nós falamos Que ia vir O Carlos Você vai gostar daqui A gente vai descer Essa trilhazinha aqui A gente já tá acampando lá Opa Hum, que cheiro gostoso A sombra, né? Olha os quiosques ali já O lago A gente pode escolher qualquer quiosque A gente pode escolher qualquer quiosque A gente pode escolher qualquer quiosque A gente pode escolher aquele que é melhor Claro, que legal Pé de manga É esse daqui Pé de manga Eu acho que aqui pra gente Vamos dar de barra É melhor E o alvinari É esse aqui, ó Ali, né? Esse aqui, ó Da nossa frente É, aqui, do meio É Eu acho que é ele mesmo Que a gente vai pegar Eu vou parar o carro Bom dia Bom dia Eu vou me encontrar aqui Lugar pra fogueira Aqui Lugar pra fogueira Tá com esse aqui, ó Reservado Para nós Aproveita enquanto tá arrumado É, acampamento montado Quarto arrumado Caminha da Cristal É o nosso Olha, gente Cada vez que a gente vem acampar Tá ficando mais organizado É claro que é o primeiro dia, né? Acabamos de montar Que bonitinho Nosso banheiro montado Carmelita lá montadinha Dessa vista Que linda E aqui, ó Pessoal Fazendo a bagunça já Cristalzinha já arrumou O canto dela Perfeito Porque olha onde ficou a bagunça Na carretinha Descobri o truque Essa comida Tudo O churrasquinho Tudo do jeito Danças, ó Olha que delícia Toquinho gostoso Arrumadinho, ó Sem perigo Pra vocês Não se machucarem Umas cadeiras Legal Fala, então vamos Então vamos Moc Moc Jantinha quase pronta Tamanho das panelas Tamanho das panelas É, agora sim Ele queimou Puxa-puxa Vai, come Come Pode encostar No fogaréu? Tá bom Ele é muito rápido Nossa, que bom Nossa, que bom Tá bom? Acho que meu torrou demais Obrigado, hein Obrigado, hein Não precisa mais Não precisa mais Pelo fogo não, né? Vai girando Meu fogo de queimado É E eu tô virando tanto Que o meu não queima Quer dizer, não sei se tá dando certo É, queimado não Não é muito bom Queimado Bom dia, Cristal Dá bom dia pro pessoal Ai, que preguiça Bom dia 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 Acorda lá, Miss Cristo Bom dia pra todos Amém. 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 E aí, pessoal, beleza? Vocês acham que acabou a aventura? Ainda não acabou não, hein? Não! A gente tá indo agora pra Brotas, lá no Parque dos Saltos, com a Carmelita e o Carlos, pra eles conhecerem lá, que eles ainda não tiveram a oportunidade de ver. Vem com a gente ainda! Tão bom! Chegamos em Brota, vamos ver a cachoeira! Tão bom! Tão bom! Tão bom! Tão bom! Tchau, tchau, tchau! Vem com o rio Pepira! Dessa vez vamos tentar mostrar para vocês O rio lá de cima Que a gente não foi da outra vez Que a Cristal ficou com medo Vamos ver Tem bastante gente aqui Está movimentado hoje Olha o tamanho dessa corredeira Que lindo Olha o tamanho dessa corredeira Que a gente não foi da outra vez Aqui é o rio E aqui as corredeiras Que lindo Aqui tem uns cadeadinhos Deve ser para amarrar o amor E a gente encerra aqui esse vídeo Com essa imagem maravilhosa É isso pessoal Sem palavras Deve prender longa nas canelas Perdi o chinelo agora Então vamos pessoal Então vem com a gente Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.